Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai analisar como que a gente pode fazer um teste de velocidade eficaz, ou seja, como que você pode medir, verificar se seu plano contratado, se sua internet está chegando na sua residência de forma eficaz e da melhor forma possível, tá certo? É uma das maiores reclamações que a maioria dos provedores e operadoras tem de internet em relação justamente à lentidão, a não chegada do plano contratado na residência do cliente, onde muitas vezes esse plano até está chegando, mas a forma como ele é medido talvez não deixe isso claro para o usuário e para o cliente, né? E a gente muitas vezes nas nossas residências, fazendo qualquer teste ali só para analisar se a banda contratada está chegando ou não, acaba meio que se equivocando e gerando algumas reclamações que muitas vezes poderiam ser evitadas lá no seu provedor, né? Gerando assim menos dor de cabeça para você que precisa entrar em contato e consequentemente também menos demanda aí para o provedor, tá certo? Pessoal, eu vou deixar mais uma vez aqui o link do nosso parceiro Rádio Redes Brasil na descrição desse vídeo, também é um canal sobre rede de computadores, né? Sobre informática, com conteúdos aí bastante interessantes que podem agregar demais aí para o seu conhecimento, tá certo? Vamos já para o nosso conteúdo, pessoal. Galera, vejam só, né? Como eu mencionei, uma das reclamações mais constantes hoje em qualquer provedor, em qualquer operadora de telecomunicações é a lentidão no serviço oferecido, né? Para o serviço de internet. Por quê? Quando o cliente contrata uma largura de banda, um plano, né? 10 megas, 20, 50, 100, sei lá, até 1 giga, 1 gigabit por segundo, né? Um plano desse tipo, o que o cliente quer, o que a gente, o usuário quer, é ver esse plano chegando na nossa residência, né? Afinal, você está pagando por essa velocidade contratada. Porém, muitas vezes, na maioria dos testes que você faz, é notório, né? Você pode notar que nem sempre essa velocidade contratada, ela vai aparecer ali para você. Aí gera essa certa dúvida. Será que o plano contratado, será que o plano que eu contratei está chegando? Será que tem algum problema? O provedor está me enganando? O que está acontecendo, né? Então, eu vou mostrar para vocês como que funcionam os testes de velocidade, né? E vou fazer aqui, na prática, alguns testes para a gente comparar, ver como que funciona em vários sites e também fazendo um download. Então, vejam só aqui, pessoal. Eu tenho uma infraestrutura básica aqui, onde eu tenho a internet, né? E o meu provedor recebendo o link principal dele aqui, ó. Esse aqui é o link principal que o meu provedor contrata para poder repassar para o cliente, né? E eu tenho aqui, ó, o provedor atendendo esse cliente aqui, né? Onde eu tenho um roteador lá na residência. E o usuário aqui conectado no notebook. Quando a gente está falando, pessoal, de plano de internet, a gente está falando de largura de banda, tá certo? Quanto maior o seu plano, maior a largura de banda que você contrata com sua operadora para você poder acessar serviços da internet. O que isso quer dizer? Quanto maior a largura de banda, maior a possibilidade de passar mais dados ali ao mesmo tempo. E quanto menor a largura de banda, consequentemente, menor a capacidade de passar dados, tá certo? Por exemplo, imagine que você está baixando um arquivo de 10 megas, né? E sua conexão 10 megabytes, né? O arquivo. E você tem uma conexão, digamos que, de 10 megabits por segundo. Você vai fazer o download, digamos que vai levar 5 minutos para você baixar esse arquivo, né? Claro que eu estou só supondo aqui. Porém, se você tivesse um plano de 100 megabits, você levaria em torno de 10 segundos para baixar esse arquivo. Porque sua largura de banda seria maior e você conseguiria passar mais informações ao mesmo tempo. E outra questão que deixa bastante dúvida, pessoal, em relação ao teste de velocidade. A largura de banda, ela não vai influenciar, por exemplo, em aplicações como jogos online, em latência, em ping, tá certo? São coisas totalmente diferentes. Quando você analisa o ping, você analisa o tempo de resposta que um servidor demora a responder uma solicitação sua. Por exemplo, você pinga no servidor de um jogo, o tempo que o pacote sai aqui do seu computador, vai até o servidor e volta para o seu computador, vai gerar a latência, o tempo de resposta. E isso não tem muita coisa a ver com a largura de banda que você contrata, tá certo? Com o seu provedor. Então, vejam só aqui, ó. Quando a gente trata de largura de banda, a gente está analisando esse trecho aqui, ó. Entre o provedor e a sua residência. Você tem aqui o provedor e você tem o seu roteiro na sua residência. Então, quanto maior o seu plano, maior é essa largura de banda aqui, ó. Entre você e seu provedor. Não tem muita coisa a ver com a comunicação aqui da internet com o provedor, o que também chega para você, tá ok? Então, quando você contrata, tipo, 100 megas aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Que esses 100 megabits por segundo é a sua largura de banda entre, né, o provedor e sua residência, né, sua rede. E, consequentemente, esse plano vai chegar no seu roteador e vai ser repassado aqui para o seu computador. Seja via cabo, via Wi-Fi, enfim, né. O meio de acesso na sua residência é definido pela forma, né, como você deseja acessar. Se é via cabo ou via Wi-Fi. Lembrando, pessoal, que a garantia dos planos, eu tenho um vídeo aqui sobre isso no canal, vocês podem analisar. É a garantia, né, entregue pelo provedor. O provedor garante que o plano chegue para você somente via cabo de rede. Ah, Henrique, é porque o provedor quer? Não, é porque via Wi-Fi, há várias interferências ali que impossibilitam que o seu celular, o seu notebook, consiga se comunicar de forma estável e com alta qualidade com o seu roteador, tá certo? Por isso, a Anatel, né, a Agência Nacional das Telecomunicações, ela tem as suas normas, né, ela define que todo e qualquer teste de velocidade, o ideal é que ele seja feito via cabo de rede, para você garantir, né, sua velocidade contratada. Tá certo, pessoal? Então, a gente entendeu aqui, basicamente, como que funciona o teste de velocidade, né, a entrega da largura de banda aí na sua residência. E agora a gente vai simular alguns testes aqui, tá ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, eu abri aqui meu navegador. E a forma mais simples, né, mais convencional de realizar um teste de download é você ir aí no seu navegador no Google, né, e digitar, né, o teste de velocidade, ou escolher algum teste que você já utilize há bastante tempo. Aqui a gente vai fazer um teste em vários sites e vamos ver se vai ter uma diferença muito grande em comparação com o meu plano contratado. Aqui é um plano de 50 megabits por segundo, 50 megas. E eu estou testando via Wi-Fi, né, então pode ter aí algumas variações. Lembrando que via Wi-Fi não é a forma mais recomendada de se testar, tá ok? Pessoal, o primeiro site que a gente vai testar é o fast.com. Esse site, esse velocímetro, né, conhecido assim, ele é o velocímetro que o pessoal conhece como da Netflix. Então, eu vou disparar aqui um teste, lembrando que o plano é 50 megas e vamos analisar como que minha conexão vai se comportar. Vejam só, eu disparei aqui o teste e a aplicação agora está fazendo a medição aqui da largura de banda entre meu computador e, né, a internet, digamos assim. Minha banda contratada com o provedor. Vejam só, pessoal, minha velocidade aqui, nesse momento, deu 59 megabits por segundo, ou seja, tem 9 megabits aí acima do plano contratado, né, já que eu tenho um plano de 50 megas. Vamos repetir esse teste aqui, ó. Como eu falei, podem ter variações por conta que eu estou na rede sem fio, tá certo? E o teste aqui, ele vai ficar em torno de, vamos analisar, 59, novamente. Eu vou aplicar outro teste, vamos ver se vai se manter, né, se vai dar 3 vezes o mesmo resultado. Não, agora a gente teve uma velocidade de 61 megabits por segundo, né, uma velocidade um pouco maior. Quando eu vim aqui, ó, em mais informações, ele vai detalhar para mim a latência, né, que é o ping e vai detalhar aqui também a velocidade de upload. Ou seja, esse número maior, esse 61 aqui que a gente testou é o download, né, é a largura de banda que eu tenho para baixar arquivos. E agora a aplicação está deixando aqui o upload, ó, que está em um aumento aí em 24, 25 megas. Vamos só aguardar ele finalizar. É, para a gente ter um parâmetro aqui de como que está a minha conexão. Pessoal, e outra coisa aqui, ó, ele finalizou o teste, né, deu 61 megas, né, megabits por segundo de download e 22 de upload, né. A latência com a rede carregada, digamos que a rede, né, não carregada, na verdade, com a rede livre é de 6 milissegundos. A latência é o tempo de comunicação daqui da minha rede para esse servidor aqui. E com a rede carregada a gente tem em torno de 56 milissegundos. Esse teste, pessoal, esse servidor, ele foi feito a partir de Fortaleza. Vejam só aqui, ó, o servidor, né, onde eu me conectei para fazer o teste lá de Fortaleza. Agora vejam um detalhe interessante. Aqui deu 61 megabits por segundo, 61 megas, né, testando lá de Fortaleza. Eu estou aqui em Pereira, no Ceará, então é relativamente próximo. Vamos vir aqui em configuração e vamos ver se a gente consegue mudar aqui o servidor. Alguns sites, eles possibilitam que a gente consiga mudar. Aparentemente, pelo que eu estou vendo aqui, ó, o fast.com, ele define automaticamente qual o melhor servidor e ele não deixa eu escolher um outro aqui, ó. O que a gente vai fazer agora? Eu vou apresentar para vocês um outro velocímetro, que é o CIMET. Eu também gosto bastante deste velocímetro, ó, vejam só. E quando eu abro ele, ele já inicia o teste aqui de primeira, ó. Ele está realizando o ping. Vejam aqui o ping aqui na... Deixa eu só voltar aqui. O ping aqui no fast.com, né, deu 6 milissegundos com a rede não carregada, digamos assim, e 56 se a rede estivesse bem correcionada, né. Quando a gente vem aqui para o CIMET, vejam só, que o ping, ele está em 51. Então, está um valor parecido aqui com 56, né, com a rede carregada. E já iniciou aqui, ó, o meu teste de velocidade. Nesse momento, eu estou recebendo o meu plano normalmente, ó, mesmo que seja via Wi-Fi. Estou recebendo aí 54 megabits por segundo, como eu falei, meu plano é 50. E ele está testando aqui agora o upload. Pronto, testou. E eu já tenho aqui as informações da minha rede. O ping, a latência daqui para esse servidor, deu em torno de 51 milissegundos. O JIT, pessoal, é a variação do ping, né, durante o teste. Deu apenas 1 milissegundo, está bem tranquilo. 0% de perca e aqui horário e dia desse teste. Nesse momento aqui, pessoal, via Wi-Fi, eu estou com minha conexão chegando sem problema nenhum. Porém, aqui a gente vai analisar se conseguimos mudar o servidor. Coisa que lá no fast.com não é possível. Ó, vejam só. Meu teste aqui, esse aqui é meu computador, é minha rede, né, e eu me conectei no servidor em São Paulo. Então, bem mais distante do que o teste que eu fiz lá no fast, que conectou com o servidor de Fortaleza. Vamos escolher aqui um outro servidor, pessoal. É, ó, vejam que eu tenho Fortaleza, Rio de Janeiro, né, Manaus. Vamos botar aqui Manaus para ver. Ele já iniciou o teste, ó. Vamos ver se a velocidade vai ser a mesma. Vamos ver se ele vai medir aqui. É, na verdade, ó a informação que ele deu aqui. Nenhum dos nossos servidores da localidade Manaus, Amazonas, está disponível. Então, vamos tentar localizar aqui outro servidor. Vamos tentar aqui. Como Fortaleza, mais próximo? Olha que detalhe interessante aqui. O ping, quando eu testei, o primeiro teste aqui, né, deu 54 milissegundos, né, aproximadamente 54, 56. Agora já deu 14, ou seja, o tempo de resposta daqui da minha residência para o servidor foi bem menor do que quando o servidor estava em São Paulo. Por quê? Eu encurtei a distância. Vejam que minha largura de banda ficou a mesma. Porém, eu ganhei aqui em quê? No ping. Por quê? Geograficamente eu estou mais próximo desse servidor, né? Ele finalizou aqui o teste. Continua sem problema nenhum na minha conexão. Vamos testar aqui outro servidor. Vamos testar Belo Horizonte, né? Vamos ver o ping. Infelizmente, também não tem servidores disponíveis nessa localidade, né? É uma pena, mas aqui a gente já pode ter um comparativo. Quando eu testo Fortaleza, eu tenho a mesma velocidade, digamos assim, mas eu tenho tempo de resposta menor, o ping, né? Porque está mais próximo para a solicitação ir em Fortaleza e voltar para cá, do que quando eu testo para São Paulo. Vamos pegar aqui outro servidor, pessoal. Outro site, na verdade, né? A gente pode testar aqui, ó, na minha conexão. Vejam só. Ele também já vai iniciar aqui de primeiro o teste. Deixa eu fechar aqui algumas dessas propagandas para ficar mais visualmente melhor para a gente. Ele está processando os dados. Ele vai informar aqui qual que é o meu provedor. Ó, já está medindo o ping, deu 18 milissegundos. Vamos ver para onde que ele está medindo, né? Ó, já está testando aqui o download. E mais uma vez, meu plano está chegando. Tem um plano de 50 megabits por segundo, né? E o teste aqui, ó, eu estou conectado na minha operadora, a brisa net, telecomunicações. Eu estou recebendo os dados aqui, ó. No caso, ele está reconhecendo como se fosse cedro, minha cidade. E eu estou recebendo aqui, ó, os dados de Parabu. Particularmente, eu não conheço. Mas a gente vai já trocar esse servidor para ver se vai ter uma variação muito alta aí no resultado. Testou aqui o upload, né? Download o upload. Então, tudo bem tranquilo. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai refazer esse teste aqui, ó. Eu vou repetir o teste. Porém, né, eu vou... Essa página é complicada porque ela tem muita propaganda. Eu vou... Ele já reconheceu aqui, ó. Meu servidor agora já foi para Juazeiro do Norte. E o ping aqui, a gente já pode ver que caiu. Eu tinha dado 18, né, para Parambu. Aqui, ó, para Juazeiro do Norte, eu já tenho um ping um pouquinho menor. E minha velocidade aqui subiu um pouquinho. Influenciou, né, digamos assim, um pouquinho. Eu tenho um ping de 13 milissegundos. Vamos aqui em trocar o servidor antes dele finalizar. Ver se ele aceita aqui que eu troco o servidor. Ou se é somente após a finalização do teste. 57 megabits por segundo. De download, né? E o upload também, pelo que eu estou vendo aqui, ó. Está bem fiel aos outras páginas. Enquanto ele finaliza, ó. Vamos só fazer um comparativo. Eu tive 61 megabits por segundo no Fast. Tive aqui... É porque eu troquei de servidor. Mas em torno de 54 megabits também aqui no... Vou botar São Paulo aqui novamente. No CIMET. E agora, tive 57 no... Minha conexão. Tá ok? Então, aqui são alguns comparativos, né? De sites aí em relação ao teste de velocidade. E, pessoal, tem um outro teste que a gente pode fazer. Que é um teste de download mesmo na sua conexão. O que você vai fazer? Eu, particularmente, gosto mais desse. Você vai procurar um arquivo. Um arquivo grande aí. E vai fazer um download. E, na sequência, você, quando estiver rodando ali o download, quando o arquivo estiver baixando, você vai na placa de rede do seu computador e vai analisar qual o tráfego ali que está tendo em tempo real. Vejam só. Eu vou abrir aqui um servidor de arquivo. De arquivos, né? Vou baixar aqui um ISO do sistema operacional. Né? Do... Eu tenho vários ISOs aqui, ó. Você pode baixar quantas vocês quiserem para testar a conexão, para forçar. Por exemplo, eu vou baixar aqui, ó. Deixa eu só voltar. Já está baixando uma. Opa. É, aparentemente só está disponível uma ISO aqui. É. Pronto. Mas ele já está fazendo o download aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Eu estou baixando um arquivo de 1.1 GB de tamanho, né? E ele está aqui, ó. Uma estimativa de 10 minutos, 9 minutos para baixar. Vamos ver como que está a velocidade aqui, ó. Gerenciador de tarefas. E aqui no Wi-Fi. Pronto. Aqui em receber, pessoal, vejam só. Eu estou recebendo em tempo real na minha placa de rede, essa velocidade aqui, ó. Meu plano é 50 MB. Estou recebendo agora 38, 37, 41, 40, 44, 43. Vocês podem ver que está oscilando. 51 agora, 49, 60. Por que que está oscilando, pessoal? Justamente porque eu estou conectado de Wi-Fi. E é normal que tenha aí essa variação, né, na minha taxa de transmissão, na minha taxa de recepção, tá ok? Para mim, particularmente, eu acho esse teste aqui um dos mais fiéis no momento de realizar um teste de velocidade na sua conexão, tá ok? Mas você pode utilizar o que você achar mais interessante para a sua realidade, tá certo, pessoal? Esse foi o nosso vídeo de hoje, né, sobre testes aí de velocidade, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestões, é só deixar aí nos comentários que a gente vai verificar até o mais rápido possível, certo? Não se esquece, pessoal, de compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal, comentar, que isso ajuda bastante aí no nosso crescimento, né, e para a gente trazer mais assuntos desse tipo. Até a próxima!